Ok, Mila, tá aí, o Salgueiro vai encerrando o seu desfile. Daqui a pouquinho tem a estação primeira de Mangueira. Mas vamos pro intervalo, já já a gente volta aqui da Passarela do Samba. Tá combinado? Carnaval da Manchete! Sabe como você faz pra ficar linda, maravilhosa e aparecer no empelo na Grécia? Assim, ó. Chegou a promoção Verão Você na Grécia, de sensor para mulher. Responda, qual o aparelho que tem todo jeito de mulher? Recorte a parte de cima da embalagem e envie para o CEP 019-12900-SP. São 10 viagens inesquecíveis para a Grécia. Você vai tirar cada foto, sensor for women, todo jeito de mulher. Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasia Se você já achava esses biscoitos São Luís uma tentação, imagine agora. Novo biscoito Maçã e Canela São Luís Nestlé. Você não vai desistir. Confira agora os resultados dos sorteios especiais do Papatudo da Folia. Primeiro sorteio, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco. Segundo sorteio, quatrocentos e trinta e cinco mil e sessenta. Terceiro sorteio, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete. Música Música A vida é parecida com uma corrida. Se você não souber aproveitar o tempo, você já perdeu. Magno Steel, a arte de dominar o tempo. Música Nesta segunda Aberta a sessão espírita na casa de Marie-Claude. Quem é? Meu pai tá vivo ou tá morto? Em plena praça pública, Aruza e Buriti decidem quem leva o topo padu. Não tem mais o que fazer. De Jorge Amado, Tocaia Grande. Uma surpresa em cada capítulo. Nesta segunda, depois do Jornal da Manchete. Não perca fatos e fotos especial em formato gigante com a cobertura completa do Carnaval 96. O delírio das escolas do Rio e de São Paulo. As mais lindas mulheres da folia. Fatos e fotos especial, a maior revista do Carnaval. Um oferecimento de sonris ao limão. O sabor do bem-estar. Kodak, pro Carnaval deste ano não sambar. Fotografe com Kodak Gold Ultra. E Brama Shop, a número um também no Carnaval. Revista Esblock. Dá gosto de ler. Hum, olha o Maurício Matar. Agora a gente vai descobrir qual diz que ele vai. Ai, Elisa, diz daí que ele só podia ser. O jeans da Iquiri é confortável, deixa o corpo bonito. E tem uma outra grande vantagem. O jeans da Iquiri é super resistente. Eu odeio esse jeans da Iquiri. Eu adoro jeans da Iquiri. Ligue agora para 011-1406 e assine Manchete por apenas 4 parcelas de R$ 26,00 fixas, pagando com o seu cartão de crédito. Revistas Blog. Dá gosto de ler. Muito bem. De volta.